E tamo de volta com mais Warhammer 40k, vambora galera, vamos voltar com Bolt Gun, a gente tá nessa caverna aqui, zoadaça, que no vídeo passado a gente desceu, né, o que será que tem aqui nesse lugar aqui, pra cá pra trás tem item, opa, é, pra cá não tem nada, pensei que fosse ter alguma coisa pra pegar, bom, quem tiver chegando aí, like, comentário, aquele ritual de sempre galera, simbora mano, o imperador protege, let's go, o que que tem aqui, vamos pegar essa cura aqui, encher nosso HP todo, ih maluco, tem inimigo aqui pra fora, por enquanto eu não vou sair não, eu vou dar uma olhada aqui, eita porra, vem essa, essa granada é muito boa, né, vem desgraçado cortei, esse bicho é forte, não dá pra dar mole pra ele não oi, carai cadê morreu que isso cara beleza, só tinha munição aqui, não tinha nada aqui em cima caramba oi, tapeado, o jogo me tapeou velho, eu pensei que fosse ter coisa pra pegar aqui, mas sei que se você tem uma arma 12, eu já até tenho espingarda, vambora, quebrar você, me fez perder tempo cara, porra, pensei que fosse ter um item aqui, ai, vai ser de bicho maluco esses voadores chegam bem perto da tua cara, né, dá pra encher de tiro de 12 a boca deles e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tome! Ah lá! Pra cá, pra esse lado, é o... Aqui acho que é o objetivo principal. Mas vamos dar uma olhada pra cá primeiro, que eu vi a arma ali em cima. Ah, barulho de inimigo. Ih, caralho! Maluco! Como é que eu subo aqui, mano? Quero subir aqui pra pegar a parada que tá ali em cima. Será que eu vou ter que esca... Ah, tá. Dá pra subir por aqui, não dá? Ih, não dá não. Eu vou ter que... Eu vou ignorar, vai. Parece ser só uma arma. Ah, não. É bolt gun. É bolt e pesada. Vambora. É bolt e pesada. É importante. Eu vou precisar. Vamos lá. Aqui. Pega aqui. Ah! Aê, duzentão mais sessenta. Vambora. Eu vou usar essa bolt e pesada pra quebrar os inimigos lá embaixo. Provavelmente vai ser um show de horrores aqui embaixo, né? Eita porra. Olha isso. Oi, caralho, grandão. Sai fora. Morreu. Eu acho. Explode o corpo dele. Granada? Podia ter usado, né? Ainda bem que eu peguei a munição da Bolter ali, né? Eu acho que eu peguei a munição da Bolter ali. Aê, explodiu os treinos. Caramba, mano. Granada é muito boa. Olha. Olha lá embaixo, cara. Como é que eu vou lutar contra aquilo lá embaixo sem gastar toda a munição? Acho que eu vou ter que gastar munição... Talvez munição... Ih, velho. Vou ter que gastar munição explosiva? Deixa eu dar um tirão de doze na boca dele. Morreu. Foi até fácil. Pensei que fosse ser difícil. Tem um elevador aqui? Continuar andando aqui. Vamos pegar a cura. Bom, se vocês estiverem assistindo o vídeo aí, mano... Desce aquele like, tá? Por favor. Pra ajudar o canal. Eita, porra. Meu Deus do céu, cara. Que? Que demora pra morrer, hein? Eita, porra. Olha que quantidade. Granada. Aí explodiu os três. Tem que mirar certinho nessa granada aqui, né? Senão a gente acerta a nossa cara. Nossa senhora! O bicho tem ali, cara! Eu vou morrer se eu ficar ali parado? Caramba! Tive que explodir os dois. Você tá doido? Escudo. Obrigado. Obrigado por ter assistido, senhor. Talvez tenha algo aqui pra cima pra pegar. Deixa eu ver. Uma cura? Pra lá tem alguma cura. Vamos pegar. Ah, é uma granada de quebrar armadura. Perfeita. É uma crack... Crack grenade. Vambora. Opa! Opa! Munição da Bolter. Munição da... Granadeira. Eu pensei que você tem inimigos esperando a gente na porta aqui. Ai, caralho! Ah lá, mano! Realmente tinha inimigo na porta. Vamos subir. Morreu. Morreu. Não morreu! Eu não quero apanhar pra esse cara. Bom! Pronto. Esse é aquele campeão, né? Que se a gente não finalizar esse cara, ele se transforma e fica roxo. Irado correndo pra cima da gente. Nossa senhora! Quanto tiro, cara! Vou pegar a armadura aqui de novo. Pronto. Tomou muito tiro. Pega a armadura. Não dá pra pular? Droga. Explode! Ah! Nossa senhora! Cheio de bicho! Ih, o cara... Eu acho que o cara se matou com a granada. O cara meio que se... O cara arrancou metade da vida dele com a granada que ele jogou ali. Errado. Na parede. Ó, uma chave vermelha aqui. Nenhum... Nem nada de especial aqui pra se preocupar. Vou guardar a parada de plasma pros inimigos problemáticos. Ih, caralho! Nossa senhora! Ih, caralho! Tem dois malucos! Nossa! Se explodir... Que isso? Peraí, peraí! Recua pra não morrer aqui. O agulho tá... Tá uma bagunça aqui! Tem mais nada aqui, né? Aumentamos a força da metralhadora zona aqui. Ela vai ser muito útil. Eu nem sabia que tinha isso aqui, mano. Dá pra subir aqui e pegar esses buffs aqui? Não, não dá. Vou ter que dar a volta. Ei, caralho! Deu uma travadinha. Que travada zoada, hein? Peraí. O OBS tá normal. É do jogo. Como que um jogo de... De oito bits... Trava, velho! Meu PC tá no fim da vida, galera. Vocês não dão like? Vocês não comentam no canal? O canal não cresce? Vocês não compartilham os vídeos? Aí, ó como é que fica o jogo. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Opa! Ninguém. Nada. Não tem inimigo aqui. Ô, caralho! Explode! Piranetsons! Maluco! Só tem inimigo foda aqui. Aqui vai ter demônio. Deixa eu voltar pra cá. Caramba, tá cheio de demônio. Explode! Explode! Morre todo mundo. Ah, filho da puta! Pronto! Explode com a motocera. Quem não tem cão, caça com gato, maluco. Pô, pra cá tem uns itens bons, hein? Oh, uma arma nova! É o Melta... É a Melta Gun! A Melta Gun, ela literalmente derrete qualquer coisa. Ela atravessa os lugares. Eu quero testar em algum inimigo isso aqui. A Melta Gun é a arma mais legal que tem no Warhammer Space Marines. Quem não assistiu o Space Marines no canal, tem uma gameplay de 5 horas, né? Deu zerando o jogo há muito tempo atrás. Eu nem falava. Posso estar colocando na descrição do vídeo, não, né? Na... Na... Ué, não mata? Essa arma não é boa pra matar esses inimigos aqui. Essa arma é boa pra matar inimigos normais. Eu tô sem a chave roxa que abre aqui. Provavelmente é pra cá que pega, né? Onde é que tá a chave roxa? Aqui embaixo... Não é. Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Ah! E aí, cacete! Morreu. Morreu. Ah! A Melta Gun, quanto maior o dano do... É... É... O range que tu atira com o cone, maior é o dano. E como eu derreti o bicho, tá vendo? Não nasceu os pequenininhos do corpo do grandão. Nossa, ela é muito boa essa arma. Ela impede de nascer... Os bichos... Ah, nasceu. Não foi muito bom lá. Ela não derreteu. Só deu dano, só. Se tivesse derretido, não nasciam os pequenininhos do corpo do outro ali. Opa! Cadê a chave roxa? Era pra ela estar aqui, não era? Hum... Ela tá aqui. Tá bem aqui a chave roxa. Beleza. Abriu a porta aqui. Caramba, mano. Do nada. No que abriu a chave... Ué. Não tem nada aqui, não? Abriu a porta só pra atacar inimigo na minha cara, então, o jogo. Jogo troll, hein? Simbora. Tuf, 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 tuf. Fica! Maluco a quantidade de bichinho. Pegar aquela chave abriu várias coisas ali. Não abriu uma só. Granadinho. Ah, não tem granada, droga. Tome! Morreu. Pra onde é que vai agora? Pra onde é que vai nessa desgraça agora, hein? Ah, é pra cá. Aê, vamos abrir. Maluco! Cacete! Olha a Melta Gun, que roubada que ela é, doido. É muito roubada essa arma. Aqui vai ter chefão, mano. Tenho quase certeza. Aqui que é aquilo roxa, né? Parece um segredo. Não tem nada aqui. Vambora. Parece que vai ter bicho aqui. It appears we will have chefão aqui. Ei, carai Quase que eu fiquei aqui O elevador ia me matar Vamos descer Ah, eu voltei sabe pra onde Pro começo Beleza Agora, aonde é que tinha um lugar pra eu colocar A chave roxa Será que é pra cá, pra... Ah, é pra cá pra trás Lembrei Eu acabei voltando pro começo Porque tem um lugar pra colocar a chave, né Hum, acho que é pra cima, né Agora eu tô numa dúvida Fudida, não tenho a mínima ideia de pra onde é Vou continuar seguindo o que eu acho aqui Vou continuar seguindo meu coração aqui Ih, carai Eu vim parar no começo, velho E agora? Hahaha Eu vim parar no começo Onde é que era essa merda, velho? Tá bom O bom é que eu pego munição aqui no começo E continuo a jornada Com a munição cheia Vambora Ah, tá Matei todo mundo Vamos descer Uma hora a gente vai achar aquela porta Roxa Que tava fechada Eu acho que é pra cá É pra quando a gente desce, né Provavelmente é pra quando a gente desce Não é pra quando a gente sobe aqui É pra quando a gente tá prestes a sair do cenário Aí tem, acho que a porta roxa É pra cá Maluco Que merda Eu voltei tudo à toa Na verdade acho que é pra cá É, aqui, ó Hahaha Eu voltei tudo à toa Então, amor Assim, eu olho Acho que não tem mais nada pra pegar aqui Embora eu acho que vai ter chefão ali na frente Ih, quantidade de item Ih, maluco Vai ter chefão nessa merda Já prepara a bolter pesada e vambora Caralho Caralho Nossa, voltou O senhor da mudança Ferrou Maluco, o senhor da mudança é muito forte Sai, desgraçado Maluco, o senhor da mudança é muito forte Acho que não tem cada bicho Desapareceu, né, cuzão? Vai tomar tiro de melta Espera, tiro de melta é tipo cebolinha, né? Tilo de melta Qual que é a arma mais forte contra ele? Não é essa, não é essa, não é essa, não é essa Vou tacar as granadas Vai acabar a munição disso aqui Eu pensei que eu fosse enfrentar um chefão de Nurgle, né? Eu cheguei a enfrentar um sapo nojento no começo E depois nunca mais enfrentar um inimigo Um servo de Nurgle Vai correr, doido Morreu, filho da puta Caramba, mano E como o grão final Fatality Não foi uma flawless victory, mas Foi uma victory Bom, acabamos com os inimigos aqui Agora é só subir, galera Pegar munição aqui Munição de melta A melta dá pra segurar? Ah não, ela é semi-automática Gasta muito tiro Gasta de 10 em 10 a melta gun Agora que eu vi A melta gun gasta de 10 em 10 Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Olha o que tinha aqui, velho Tinha um punho de sexo Aqueles punhos que os gays enfiam na bunda Eu podia ter pego isso Pra dar dano nos inimigos Bom Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Fui